Norte Sul Implementos. Há mais de sete anos no mercado, a Norte Sul Implementos traz até o amigo caminhoneiro várias soluções para o transporte, com uma variada linha de implementos rodoviários e agrícolas, fabricados com muita tecnologia e durabilidade. Norte Sul Implementos. Fone 35240070. Araranguá, Santa Catarina. Norte Sul Implementos. Fone 352400. Araranguá, Santa Catarina.